Vou te perguntar o seguinte, já que a gente chegou à conclusão de que as escolas não estão preparadas para isso, que é uma necessidade muito grande, a educação socioemocional, quais seriam os principais desafios das instituições de ensino básico para implementar, de fato, a educação socioemocional em suas unidades? Eu acho que o principal ponto é a escola não conseguir implementar uma cultura socioemocional na escola. Eu acho que esse é o primeiro entrave. Quando a escola não consegue mudar a forma de olhar culturalmente esse processo, eu acho que esse já seria um primeiro entrave. O segundo entrave eu acho que seria a questão da equipe, corpo técnico, ou coordenação, orientação, professores que pudessem desenvolver um projeto como esse. Em terceiro lugar, eu acho que existe dentro da cultura e dentro dessa incapacidade técnica uma questão de não perceber que é necessário abrir espaço no horário para o socioemocional. E aí, por vezes, falta carga horária. Às vezes, falta espaço no calendário. Às vezes, falta uma horinha na semana para conseguir inserir um projeto importante como esse. Eu acho que esses são os três grandes desafios. E acho que o primeiro é implementar essa cultura socioemocional vai destravar todo o restante para que todo o restante consiga respirar socioemocionalmente a educação.